Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte vai estar aí no meu canal, o Mãos de Tesoura. Eu vou fazer esse corte todo na máquina, só que usando a máquina é como se fosse uma tesoura. Eu vou segurar as mechas e vou cortar. Eu não vou passar a máquina no cabelo do meu cliente não, tá bom? Isso aqui é meu modelo. Olha só, talvez alguém pode falar assim, Ah, mas cortar na máquina, por que não pega a tesoura, não é mais fácil? Eu sei que cortar na tesoura é mais fácil, pessoal. Só que se um dia você precisar cortar tudo na máquina, talvez você esqueceu a tesoura, ou sei lá, a tesoura está cega, ou você deixa a tesoura cair no chão, a tesoura estraga, e você está com a máquina lá, você vai conseguir fazer qualquer corte, não importa se seja na máquina, na tesoura. É isso aí. Eu estou aqui com o meu modelo, é o João Marcos, e eu vou perguntar para ele se ele confia eu cortar o cabelo dele na máquina. E aí, João Marcos? Bom, Toninho, para vocês que estão acompanhando, tenho a certeza do seguinte, na eventualidade de vocês esquecerem quaisquer que sejam os instrumentos, a criatividade é a mais importante das opções que vocês possam ter. Eu tenho certeza que Toninho, ele sabe como está fazendo, e eu confio na mão dos olhos que ele tem. Ou seja, ele sabe o que está fazendo. Então, portanto, você também tem a criatividade para fazer as coisas, se vocês não tiverem as ferramentas para serem feitas. Mas, pode ter certeza que hoje, vocês estão vendo agora o cabelo do jeito que está acabado? Preparam-se, a coisa vai mudar. Isso aí, João Marcos. Obrigadão, viu? Eu vou agressar o corte, tá bom? Ó, fique de olho. Isso aí. Não sai daí, não. Isso aí. Pessoal, se vocês gostarem aí do vídeo, compartilha, ativa o sininho, e receber todo o nosso material aí no canal, tá bom? Isso aí. Vamos lá. Primeira nuca, usando o ponto de equilíbrio, que é o primeiro ponto. Ó, cortando, segurando as mechas em 90 graus. Eu vou penteando e vou cortando, ó. A gente leva aí para vocês observarem. Primeiro, estou trabalhando o ponto 1, ponto de equilíbrio, usando a máquina, como se fosse uma tesoura. O primeiro ponto é a nuca. O primeiro ponto é a nuca, do canto da orelha, lado direito, e o canto da orelha, lado esquerdo. É o primeiro ponto. Vou subir um pouquinho aqui na direção do cipital. A nuca já está pronta. Agora vou trabalhar, lado esquerdo, que é o segundo ponto. Usando a máquina, como se fosse uma tesoura. Eu vou segurando as mechas, direcionando elas no ponto de equilíbrio, que é o ponto 2, segundo ponto. Usando ângulos de 90 graus. 90 graus e vou cortando. Estou no segundo ponto. Estou usando a máquina, como se fosse uma tesoura. Agora vou, o terceiro ponto, no canto da orelha, até a frontal. Usando ângulos, ângulos de 90 graus. Estou no terceiro ponto. Terceiro ponto, a lateral direita. Por que terceiro ponto? Eu estou usando ponto de equilíbrio. O primeiro ponto no ponto de equilíbrio é a nuca. O segundo, o lateral esquerda. Terceiro lateral direita. Olha só. Terceiro ponto. Agora eu vou trabalhar o ponto 4. O ponto 4. Faz um pouquinho só assim. É da frontal, até o topo. 90 graus. As mechas vão estar sempre em 90 graus. Usando o ponto 4. Fazendo um corte. Esse é o ponto 4. Agora o quinto ponto. Quinto ponto. Quinto ponto. Lado direito. Fazendo uma pequena curva. Lado direito. Começando na frontal. Até o topo. Agora o ponto 6. Sexto ponto. Lado esquerdo. Fazendo uma pequena curva. Os dedos. E aqui está finalizando o ponto 6. Agora o 7. Fazendo essa conexão da parte inferior com a parte superior. Olha só. Olha só. Faz superior. Ponto 7. Eu posso trabalhar da frontal até o topo. E também posso trabalhar do topo para a frontal. Olha só. Vamos lá. Posso continuar. Fazendo a continuação. Isso. Oitavo ponto. O ponto de equilíbrio é para não se perder, pessoal. Você não pode se perder no corte. Agora o nono. Ponto 9. O ponto 9 é nesse topo. Fazendo a conexão da parte superior com a parte inferior. Olha só. Fazendo essa curva. Com os próprios dedos você faz essa curva. Isso aí. O meu cliente não gosta do cabelo muito curto. Então estou trabalhando em meia orelha para não deixar o cabelo muito curto. Do outro lado. Pessoal, essa máquina é sonífera. Ela dá sono no cliente. Esse barulhinho gostoso da máquina. O cliente parece que dorme. O nosso modelo aí está sossegado. Está quase. Isso aí. Olha só que máquina gostosa. O cliente chega a cochilar. Que gostoso. A máquina é muito boa. Esse barulhinho. Não dá vontade de cochilar, meu Max? Também, claro. Com certeza. E as mãos práticas para fazer. Isso aí está ótimo. Isso aí. Aqui está o corte feito todo na máquina. Sem as tesouras, tá? Sem as tesouras. Agora eu vou tirar as pontinhas usando a máquina como se fosse uma tesoura no pente corrido. Olha só. Finalizar. Esse lado. Olha que legal. Pronto. Está bom. Não assim. Está bom assim. Olha só. Só usar. É. Como se fosse uma tesoura. Um. Um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau Tchau. 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 não machucar o pé e ficar diferente. É isso aí pessoal, o corte está pronto, o corte foi feito todo na máquina, usando a máquina como se fosse uma tesoura, segurando mechas a mecha, sem pegar na tesoura. Dá uma olhada aí no corte, se vocês gostar, compartilhe o vídeo, você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho, vocês vão receber todo o material e lá tem várias técnicas, vários cortes feitos na máquina, na tesoura, corte masculino, feminino. É isso aí, até o próximo corte pessoal, um abraço a todos, e aí dá um alô lá, João Max. Olha, fenomenal, sem parar. É isso aí, um abraço. Obrigado. Até mais. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Obrigado.